Galera, videozinho novo se iniciando, falta pouco tempo pra gente competir, né mãe? Grande parte da minha evolução é graças a você, viu? Você fez parte dessa minha história aí. Eu queria agradecer sempre, tá sempre do meu lado, em todos os momentos. Desde quando a molecada vinha tomar meu pipa, eu te chamava. Até agora aí, fazendo um... O que que você tá fazendo aí? Vou fazer um bolo de prestígio. De prestígio? Zika do bairro? Zika? Uhum. Aí, ó, pega a visão. Como é que faz esse bolo aí? Você serve de cabeça? Aqui é o bolo, eu vou assar agora. Depois eu vou fazer o... Vou fazer um... Vou fazer brigadeiro, vou cobrir com brigadeiro. Brigadeiro, nossa. E o recheio de bolo. E deixa um... Vai ter leite condensado sobrou pra colocar lá em cima, né? Como assim? Leite condensado pra eu colocar em cima. Ah, pra você colocar em cima. É isso aí, galera. Videozinho novo se iniciando, falta bem pouco tempo. Antes de mais nada, mano, se deliza no like, porque isso aqui vai ser o vídeo mais pesado que você vai ver. Do meu canal até hoje. Vai ser Toguro competindo. É isso aí. Tamo junto. Agora eu vou ali no mercado. Os lixo que eu comprei hoje, faltou alguma coisinha. Então a gente tá indo no mercado perto de casa. Tem Toguro, tem like. Fideliza, é nóis. Escuta a vinheta. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com o mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer. Foi sacrifício, love story. A balada, cheguei com minha regata. A balada... E aí, galera. Depois de ter carbado aí arroz pra caramba, ainda tô mantendo peso aí, ó. 7,9. É isso aí, galera. Comprei mais um lixizinho aqui que eu vou deixar na geladeira. Pra comer amanhã, domingão. É isso aí. Partiu o caso. Agora descansar. Tentar dormir cedo hoje. É isso aí, mãe. O que é isso aí? O que é isso aí, mãe? É o recheio do bolo. Brigadeiro. Não, esse aqui é só o recheio de coco. Do... Prestige? Prestige. E não vai coco no meio, não? Tá aqui já, ó. Eita porra. Eita, pega. Tá saindo da jala o bolo. Feito pela mamãe. Pode fazer brigadeiro. Agora vai tá zica, hein, pai. Caraca, olha isso aí. Fazer uma pergunta pro meu coach aqui. E aí, mãe, pode comer isso aqui hoje? Hoje? Hoje não. Amanhã, né, cara? Porra, hoje nada, nem um pedacinho ali? Não, não. Hoje só dá o cheirinho um pouco. Sacanagem pra hoje, hein? Sacanagem. Mas o cheiro aqui tá desde amanhã ela fazendo aí. Olha o carinha da velha. Isso aí, velho. Agora é um pedacinho pra mim aí. Meu coach aí veio dar uma assistência aí no último dia. Jason ficou a semana aí ajudando o psicológico. debatendo aí no dia. Se não tivesse, né, mãe? O Jason ia surtar, né? O nosso Jason é tudo. Aí chegou o Léris também pra somar e agora... Galera pesada, né? Pesada. Agora o coach aí, o que você achou do trabalho? 50 dias a gente teve, né? Boa. Sensacional. Me surpreendeu muito. Não achei que fosse ficar tão bem assim, não. Parabéns. Ainda tem o dia amanhã, né, mãe? Pode mudar mais, né? Boa. Com certeza. Depois do bolo também vai dar uma... A hora que você comer, no dia seguinte, vai falar... Pô, eu queria ter ficado assim. Que dá um... Dá um... Dá um... Caraca, o que ela vai fazer aqui, velho? Olha isso aqui. Beijinho? Não, é recheio de... Caraca, velho. De que é dele? É... Prestígio. Prestígio? Prestígio. Lixe condensado com coco. Sacanagem, isso. É, eu acho que eu vou priorizar amanhã comer o lixo da velha, né? Não adianta comer coisa industrializada. Não que aqui não seja industrializada, né? Mas olha a mão de obra ali sendo feita, olha lá. Isso não tem preço não, pô. Você vai no restaurante Chico pagar 200 pau na sobremesa, e o que eu mais sinto falta é isso aqui, olha. E amanhã vai estar pronto lá? Vai estar presente? O ingresso já está lá. O senhor lá e a mãe já está lá. Opa, estou lá. Amanhã... Que hora? Dez horas. Dez horas, né? É meio criticagem lá. Achei meio nada a ver. O coach não poder entrar junto, mas até aí... Cada federação tem um jeito de lidar, né, co? É, os caras ficam fora lá. Mas aí... Só poder até ficar atleta, né? Esse é o momento que o coach tem que mais estar perto do atleta, né? Mas aí o WhatsApp vai estar ligado lá? Vamos ficar se falando lá, pô. Tempo todo. É isso aí, galera. Tamo junto. Partiu agora. Vou treinar um pouco de pose agora. Aqui vai um pouco de brigadeiro. Teste uns shorts, né? Cadê os shorts, mãe? Vou mostrar pra ele. Ah, ali. Parece que você sente muito, né, açúcar na boca. Caraca, mãe. Isso aí sim. Você só tá com a hora, galera. Júlio e Portugal. Portugal. Tô botando um volume agora, deixei. Estrela na posição. Bom, galera. É isso aí. Não existe mágica. Não existe bruxaria. Quer dizer... Pra mais existe bruxaria, né? Então é isso, galera. Vou subir daqui a pouquinho. São seis horas da manhã. Fisco tá bem slim, ó. Pega a visão. O que tinha que ser feito foi feito. Agora é. Cara de... Eu fiquei caveira? Pera que não, né? Não. Caveira, amém. É isso aí. Pitoral. Porra, subi assim também pra caralho. Ó. Não arrumadinho o cabelo. É nóis, galera. Já chegamos aqui no... Campeonato. Vamos fazer a primeira leva de pintura aí, ó. O Matheus lá dando um salve pra nós. É isso aí, ó. A primeira parte é a pintura. É isso aí, ó. Essa é a pintura dos atletas. O Tec Tec está indo rápido, ó. Tem quatro pessoas pintando aí, ó. Vamos ver se tá branco com a luz, ó. Vamos ver se dá um grau essa tinta aí. Tinta aí. Tinta aí. Tinta aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.